Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia, sou estudante do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Faço a disciplina Estágio Supervisionado 2. Nesse podcast eu falarei, abordarei o assunto sobre o gênero textual ou conto. Falarei um pouco sobre a sua evolução, a estrutura do conto, os elementos que compõem a estrutura, o narrador, os tipos de conto. Então, neste momento, vamos definir um pouco, conceituar um pouco o que é o gênero conto. A palavra conto tem origem no vocábulo latino compitus, o cálculo ou cúmputo, derivado do verbo computare, que com o passar do tempo adquiriu o sentido de enumerar detalhes, contar detalhes, evoluindo a partir do século XVI para o significado que hoje utilizamos, relatar e o narrar. Mas o conto, enquanto gênero, é muito anterior, escondido em inúmeros nomes de esfaces, como o mito, a lenda, a fábula, o caso, a parábola, o apólogo. O conto, ele é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira e tem como grandes autores, Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade. Eles são reconhecidamente excelentes contistas. na estrutura do conto. O conto, ele tem, ele possui uma narrativa curta, envolvendo apenas o conflito. Também temos o clímax, que é o momento de maior tensão da história do conto. Também apresenta poucos personagens, com um espaço ou um cenário limitado, um recorte temporal relido. Também, dentro do conto, tem uma subcategoria chamada de micro-conto. Nele, no micro-conto, em duas frases, vezes toda a estrutura gênero aparece nele. Então basta, por isso é chamado de micro-conto. Basta apenas uma ou duas frases. Os elementos também, os elementos da estrutura do conto são baseados em personagens, que são os seres que executam e sofrem as ações durante o enredo das narrativas. O conto, ele possui um narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, aquele que participa do enredo, que narra. O narrador-observador, ele não participa da história. Ele fica de fora, né? Mas ele conhece. Ele é irrelevante ao conflito. O narrador, também temos o narrador-iniciente. Ele não participa da história. No entanto, diferente do observador, do narrador-observador, ele conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. também dentro dos elementos temos o tempo. O tempo, ele pode ser de duas formas. O tempo pode dar a ideia de duração da narrativa. O tempo, como é da época, né? Em que a história ocorre. O espaço também, outro elemento do gênero conto, que é onde acontece o cenário, onde as personagens executam e sofrem as ações. Temos o enredo, né? Que é definido como a sequência das ações que compõem a história. Esse enredo, ele que traz o movimento, o movimento da história dos personagens. O conflito, definido como a situação, problema, vivenciada pelas personagens, dentro da narrativa. E esse conflito, ele costuma ser único, devido ao gênero conto ser curto, né? Uma narrativa curta. Também temos os tipos de contos. Devido às diversidades, existem várias formas de contos, vários tipos de contos. O conto fantástico, né? Que é onde apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Possui uma narrativa com acontecimento de contos sobrenatural. Também o conto de fadas. Esses contos, eles são velhos conhecidos das crianças, né? Na infância. São gêneros medievais que ainda fazem muito, chamam muito a atenção das crianças, né? Com os seus personagens folclóricos. Nos contos de fadas, temos as histórias da Bela Adormecida, do Chapéuzinho Vermelho, o Gato de Botas e muitos outros conhecidos. Também vou falar um pouco aqui sobre o conto popular, né? Ele pertence à literatura oral, né? Onde se enquadra o que chamamos acima de nomes disfarces, né? Como eu falei logo no início, né? O conto literário, ele tem um autor definido e foi criado com finalidades estéticas literárias. Enquanto o conto popular, ele tem uma gênera bem mais complexa, determinada pela necessidade de explicar fenômenos naturais, passagens históricas obscuras ou mesmo contar histórias antigas, cujas origens se perdem no tempo, né? Então, dentro desse conto popular, que eu acabei de definir aqui, eu estarei abordando o conto amazônico, que ele trata justamente do conto popular, que são histórias contadas pelas pessoas, né? Os autores, eles apenas vão passando, vão escrevendo esses contos, essas histórias que as pessoas ficam contando de geração, passando de geração em geração, chegando aos nossos tempos, né? Essas novas narrativas orais, que são chamadas de contos populares. Então, no próximo podcast, estarei falando mais um pouco sobre os contos amazônicos e onde conheceremos algumas narrativas, né? Sobre essas histórias orais, essas histórias populares, ok? Aguardo vocês até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.